E com Vinícius Morses, técnico em informática e eletricista. Jornalismo Verdade Com os principais fatos do Brasil, mundo, região do Triângulo Mineiro, Noroeste Paulista e Iturama. Você confere a partir de agora. Aqui no Jornal da Manhã WA. Apresentação, o Helbert Andrade e Ariel de Castro. Confira os destaques do Jornal da Manhã WA. Oito horas e sete minutos, oito e sete. Está começando aqui pela sua Rádio WA, mais uma edição do nosso Jornal da Manhã. Hoje é quarta-feira, dois de agosto, dois mil dezessete. Atenção para os destaques de hoje. Iturama, corola carregada de maconha é apreendido. Tenente Quatroque traz todas as informações. Em São Francisco de Sales, homens armados invadem fazenda e praticam grande roubo de gado. Campanha de vacinação contra a raiva começa nesta quinta-feira em Campina Verde. O prefeito recebe o coordenador do Pronera e Iradel Freitas para falar sobre o programa e suas vantagens. Cidades do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba já registraram quatro mortes por dengue neste ano. Policiais federais presos no Triângulo Mineiro são denunciados por corrupção. Em Minas Gerais, intenso tiroteio deixa pelo menos um morto e vários feridos no Triângulo Mineiro. Tribunal de Contas suspende leilão de usinas hidrelétricas administradas pela CEMIC. Política, oposição e aliados disputam coro para votação de denúncia contra Temer. No esporte você vai conferir os jogos desta quarta-feira no Brasileirão. Essas e outras notícias a partir de agora no seu Jornal da Manhã. A gente volta em 53 segundos. Você está ouvindo na Rádio LWA, Jornal da Manhã. Oferecimento. Está difícil de vender? Não consegue encontrar o que deseja comprar? Esta novidade resolverá o seu problema. Agora ficou mais fácil vender ou comprar seu carro, sua moto, seu caminhão, seu imóvel, enfim, tudo o que você precisa. Anuncie nos classificados WA e tenha seu anúncio exposto dentro do portal de notícias WA Mídia, o maior canal online de Iturama e região. Ligue já e faça seu orçamento pelo 349-9125-3755. Iturama e região agora tem classificados WA, a maneira mais fácil de vender ou comprar. Fique bem informado primeiro, Jornal da Manhã, Rádio Web WA. Agora 8 horas, 9 minutos. Bom dia para você, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Você aí assistindo através do Facebook, tudo de bom. Um grande abraço a você ouvindo através do aplicativo da Rádio Web WA. Aquele abraço tudo especial. E você também que está no portal WAMídia.com.br, está ouvindo a nossa programação. Muito obrigado. Agora 8 horas, 10 minutos. Vamos saber a previsão do tempo para esta quarta-feira na região sudeste. Uma massa de ar seco predomina sobre toda a região sudeste nesta quarta-feira. O estado de São Paulo ainda vai ter bastante sol no decorrer do dia e não há expectativa de chuva. Mas por causa da aproximação da frente fria, no decorrer do dia ocorrem rajadas de vento. Mas são ventos quentes. A sensação vai ser de calor no período da tarde. Estado de Minas, Rio de Janeiro e Espírito Santo vão ficar com bastante sol, não chove e esquenta no período da tarde. Todas as áreas da região devem amanhecer ainda com temperatura um pouco baixa. Mas depois, com a presença do sol, vai esquentar no período da tarde. E não chove. A mínima prevista para Vitória é de 17 graus e 13 graus no Rio de Janeiro. Máxima de 25 graus em Belo Horizonte e 26 em São Paulo. Jornalismo Verdade. Jornal da Manhã, WA. Tique por dentro do tempo e a temperatura com a WA. Muito bem, nós vamos trazendo informações agora para a nossa região aqui do Triângulo Mineiro. Também Noroeste Paulista, a previsão do tempo para esta quarta-feira. As imagens dos nossos cinegrafistas, nossos internautas. É uma imagem que nós recebemos hoje pela manhã da ponte do Rio Grande, ali na Água Vermelha. Vamos ver com essa imagem, trazer então aqui as informações do clima-tempo para esta manhã. Falando agora para a cidade de Turama. Hoje, sol com algumas nuvens, porém não chove. A máxima é 29, a mínima é 15 graus. Para a cidade de Carneirinho, sol com algumas nuvens. A previsão é que não haja chuva. Temperatura máxima de 30 graus e mínima 17 graus. Falando para você agora de Limeira do Oeste. Sol com algumas nuvens, não chove. A máxima é 32, a mínima é 18 graus. Em União de Minas, não há previsão de chuva. Temperatura máxima de 30 graus, mínima 16 graus. Quero falar para você de Campina Verde. Hoje, a previsão de Campina Verde, sol com algumas nuvens, não vai chover. A máxima é 29, a mínima 15 graus em Campina Verde. Em São Francisco de Sales, tempo seco. Não há previsão de chuva. Temperatura máxima de 30 graus e mínima 16 graus. Itapajipe, sol com algumas nuvens, não chove. A máxima é 28, a mínima é 15 graus. Para quem vai viajar para Fernandópolis, sol com algumas nuvens, não há previsão de chuva. Temperatura máxima de 29 graus e mínima 14 graus. Agora já são 8 horas e 12 minutos. Esse é o nosso Jornal da Manhã, sempre informando você em primeira mão das principais notícias de Durama e toda a nossa região. Você pode estar compartilhando esse nosso vídeo e ajudando aqui a gente a fazer o nosso jornalismo. Deixando o seu recado aí do lado de baixo do vídeo. A gente agradece muito, deixa o seu bom dia para a gente mandar um bom dia para você também. Será um prazer falar com você, qual que é a sua cidade, qual que é o seu bairro, qual que é o problema do seu bairro. Vamos aí ouvir você, viu? É só você mandar seu recadinho aqui embaixo mesmo do vídeo, aqui no nosso Facebook. O WhatsApp nosso é o 992-28-2948. Você pode também deixar aí a sua reivindicação, a sua pauta, a sua sugestão de matéria. Bem informado, primeiro, Jornal da Manhã, Rádio Web, WA. Agora 8 horas e 13 minutos, vamos com notícias da Assembleia de Minas Gerais. Violência nas escolas pode diminuir com nova lei. Hoje é quarta-feira, 2 de agosto. Lei em vigor no Estado pretende combater a violência contra professores. A norma também define procedimentos a serem adotados após agressões contra esses servidores no âmbito escolar. Agora é lei. A legislação em vigor tem o objetivo de enfrentar situações de violência nas escolas da rede estadual. Segundo a norma, será considerada violência contra os profissionais da educação qualquer ação ou omissão decorrente das relações de trabalho que provocará morte, lesão corporal, dano patrimonial, psicológico ou psiquiátrico, assim como ameaça à integridade física e patrimonial do servidor. A lei também estabelece um protocolo de atendimento aos profissionais vítimas da violência escolar. São listadas providências em caso de agressão, como o acionamento da polícia militar e registro do boletim de ocorrência. Esse servidor deverá ainda ser encaminhado ao serviço de saúde e terá o direito de mudar de turno ou local de trabalho, bem como se licenciar das atividades para se afastar do convívio com o agressor. Um dos autores do projeto que deu origem à lei, o deputado André Quintão, do PT, ressalta a importância da norma. O Estado precisa tomar as medidas necessárias, acionar os canais competentes de defesa social. No caso de adolescentes abaixo de 18 anos, também os órgãos vinculados ao sistema socioeducativo, judiciário, promotoria, conselhos tutelares. O importante é que a escola seja uma propagadora da cultura da paz, que os trabalhadores tenham seus direitos e a sua tranquilidade para ofertar o melhor ensino possível aos seus alunos. Já na vertente preventiva, a lei determina que sejam realizados seminários nas escolas sobre a violência nesses locais e ainda a inclusão do tema e da cultura da paz no currículo e no projeto político-pedagógico da escola. Deverão ainda ser formadas equipes multidisciplinares nas superintendências regionais de ensino para mediar esses conflitos. É possível consultar a Lei nº 22.623 no portal almg.gov.br. E dois vetos totais do governador a projetos de lei aprovados pelo Legislativo começam a ser analisados pelos parlamentares. As mensagens foram recebidas no plenário nesta terça-feira. Um dos projetos vetados, do deputado André Quintão, do PT, e de outros 33 parlamentares, pretendia dar anistia a servidores da educação que fizeram greve em 2015. A outra proposição, do deputado Sargento Rodrigues, do PDT, beneficiaria policiais militares excluídos da corporação por participarem de greve da categoria em 1997. Os vetos serão apreciados pelas comissões especiais, que terão 20 dias para emitir parecer. Já o plenário terá 30 dias contados da data de recebimento para decidir se mantém ou derruba os vetos. Da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte, Ana Paula Ciribelli. Jornal da Manhã, WA. Obrigado, Ana Paula, pelas informações. Agora, oito horas e dezessete minutos, oito e dezessete. Já quero mandar aqui um bom dia para você, que está aí do outro lado, conectado com a gente. Alô, Márcia Cristina, manda aqui um abraço, bom dia ao Bill, que trabalha na Pirâmide Calçados. Alô, Bill, bom dia, né? Edilza também, a Maria Costa também, um bom dia para vocês. Mais notícias chegando para você aqui no Jornal da Manhã, da sua Rádio Web WA. Faça igual os internautas aí, comece mandando também os seus abraços, o seu bom dia. A sua sugestão de matéria também é muito importante, o que está acontecendo aí no seu bairro. Fotografe, mande para o nosso WhatsApp, 92 28 29 48, já está conectado aqui. É só você mandar teu vídeo, mandar tua imagem, que a gente vai jogar também aqui no Facebook, que é áudio e vídeo, né? Somos aí rádio com vídeo, rádio com imagem, né? Olha, intenso tiroteio deixa pelo menos um morto e vários feridos no Triângulo Mineiro. A reportagem é de Matheus Malaquias. Oito horas, mais dezoito minutos agora. Internadas no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, as quatro pessoas que foram baleadas nesta segunda-feira, durante intenso tiroteio na zona oeste da cidade. Segundo a polícia militar, cinco pessoas foram baleadas. Um homem de 41 anos morreu. Ele era apontado como o líder do tráfico de drogas na região. A assessoria do Hospital das Clínicas da UFO informou que das quatro vítimas internadas, um homem de 45 anos deu entrada em estado grave e ainda corre risco de vida. Um jovem de 14 anos e um homem de 46 foram submetidos à cirurgia, porém o estado de saúde dos dois não foi informado. A quinta vítima, que não teve idade divulgada, deu entrada na unidade e ainda passava por avaliação no início da noite. De acordo com a polícia, o tiroteio pode ter relação com o tráfico de drogas. Parte dos feridos foi encontrada dentro de uma casa no bairro Morada Nova. Segundo informações, eles estavam utilizando drogas quando uma gangue rival chegou e começou a atirar. Pelo menos 30 cápsulas foram encontradas. Os autores do crime ainda são desconhecidos. De Uberlândia, repórter Matheus Malaquias. Jornalismo Verdade. Jornal da Manhã WA. Oito horas e dezenove minutos. Tribunal de Contas suspende leilão de usinas hidrelétricas administradas pela CEMIG. Reportagem Edilene Lopes. Está suspenso temporariamente o leilão das usinas São Simão, Jaguara e Miranda, que respondem por 50% da energia gerada pela CEMIG e que estava marcado para setembro. A suspensão é fruto de uma representação feita pelo Estado junto ao TCU, o Tribunal de Contas da União. Do déficit que já está muito grande, está em 139 bilhões e a necessidade de fazer a reforma da Previdência. O presidente Temer, diante disso, tem alguma facilidade com essa denúncia que vai ser votada. Ele é obrigado a fazer o que é necessário fazer, como tem feito. Estabeleceu metas de gastos, limites de gastos, atualizou a lei trabalhista e agora tem que fazer a reforma da Previdência. Ele não vai olhar para a popularidade, porque já não tem. Lula, por exemplo, quando o seu ministro da Fazenda, Antônio Palocci, recomendou, falou da necessidade de reformar a Previdência, ele queria fazer, mas não fez. Por pressão das centrais sindicais, ele ia perder popularidade. Temer não tem mais nada a perder, a não ser entrar para a história, tendo feito essa reforma absolutamente necessária. Então, um mal para ele que vem para o bem do país. É interessante, nessa votação de amanhã, que o partido que mais ganha, se Temer for afastado da presidência, porque aí assume, o partido assume o governo do Brasil, o DEM, está sem saber como votar. São 29 deputados e 21 não declararam o voto, estão indecisos. Normalmente, seria de esperar que todos votassem contra Temer, que significa estar com Rodrigo Maia, presidente da Câmara, que assumiria. Mas, pelo jeito, a maioria vai votar com Temer. Só para esclarecer, pela Constituição, o presidente da Câmara assume, se houver um afastamento do presidente, assume até o julgamento final. E aí, se for condenado, ele convoca a eleição em 30 dias. E o julgamento final pode durar seis meses, diz a Constituição, que é o máximo do afastamento do presidente. Você está ouvindo na Rádio Web WA, Jornal da Manhã. Agora já são 8 horas mais 22 minutos, 8h22 aqui do seu Jornal da Manhã. Oposição e aliados disputam fórum para votação de denúncia contra Temer. Vamos à reportagem com Lucas, por Deus, Leão. O último dia antes da votação da denúncia de corrupção passiva contra Michel Temer foi marcado por articulações de deputados contra e a favor do presidente. Os partidos da oposição prometem não registrar presença no início da sessão para adiar a votação para o final do dia. Eles esperam contar com o apoio dos deputados da base aliada, que vão votar contra o presidente, principalmente os deputados do PSDB. O deputado Júlio Delgado, do PSB, disse que a oposição está unida para não dar coro na parte da manhã. É importante dizer que na sessão da manhã nós não daremos coro. Portanto, o que nós queremos amanhã é sentir se eles têm esses números que estão prolatando. Se tiverem, eles te dão coro e começam a votar. Se não tiverem, nós vamos aguardar e aí à tarde de amanhã nós reavaliaremos qual vai ser a disposição e o número que esse governo canta a vitória e ainda ela não está sendo apresentada. Segundo o deputado Delgado, a oposição teria maioria, algo em torno de 240 votos, número ainda insuficiente para autorizar o julgamento da denúncia, pois são necessários 342 votos. Os partidos da oposição também pedem mais tempo para o debate no plenário. Segundo o rito divulgado pela Câmara, após quatro falas, com o quórum de 257 presentes, já se pode votar o requerimento pedindo o encerramento da discussão. O presidente Rodrigo Maia disse que não pode mudar o rito, porque não foi feito o acordo. É do processo democrático tentar construir um caminho que gere um espaço maior para a oposição, mas infelizmente eu não posso desrespeitar o regimento. E o governo segue tentando convencer os deputados da base aliada que vão votar a favor da denúncia para que apareçam e marquem presença. O deputado Beto Mansur, do PRB, diz que o governo tem número suficiente para barrar a denúncia, 280 votos, mas que ainda precisa do quórum para votar a matéria. A gente está trabalhando diotunamente aí, conversando com os parlamentares. Esse trabalho é um trabalho que vai ser feito até na hora da votação, entendeu? É uma coisa que a gente está trabalhando, tem o nome dos parlamentares, e a gente está procurando buscar o convencimento. Para abrir a ordem do dia da sessão plenária, é preciso o quórum de 257 deputados. Para votar a denúncia, é necessário a presença de 342 parlamentares. Essa é a primeira vez que um presidente responde por crime comum durante o mandato. Michel Temer é acusado de receber vantagens indevidas para atuar a favor da empresa JBS. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Porteus Leão. Muito obrigado pelas informações, Lucas. Agora o comentário de Alexandre Garcia. Jornal da Manhã, W.A. Bom dia. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, ontem deu uma entrevista falando no déficit, mas que ainda precisa pensar se vão reajustar a meta fiscal. Tudo depende do déficit que já está muito grande, está em 139 bilhões, e a necessidade de fazer a reforma da Previdência. O presidente Temer, diante disso, tem alguma facilidade com essa denúncia que vai ser votada amanhã. Ele é obrigado a fazer o que é necessário fazer. Como tem feito? Estabeleceu metas de gastos, limites de gastos, atualizou a lei trabalhista, e agora tem que fazer a reforma da Previdência. Ele não vai olhar para a popularidade, porque já não tem. Lula, por exemplo, quando o seu ministro da Fazenda, Antônio Palocci, recomendou, falou da necessidade de reformar a Previdência, ele queria fazer, mas não fez, por pressão das centrais sindicais, ele ia perder popularidade. Temer não tem mais nada a perder, a não ser entrar para a história, tendo feito essa reforma absolutamente necessária. Então, um mal para ele que vem para o bem do país. É interessante, nessa votação de amanhã, que o partido que mais ganha, se Temer for afastado da presidência, porque aí o partido assume o governo do Brasil, o DEM, está sem saber como votar. São 29 deputados e 21 não declararam o voto, estão indecisos. Normalmente, seria de esperar que todos votassem contra Temer, o que significa estar com o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, que assumiria. Mas, pelo jeito, a maioria vai votar com Temer. Só para esclarecer, pela Constituição, o presidente da Câmara assume, se houver um afastamento do presidente, assume até o julgamento final. E aí, se for condenado, ele convoca a eleição em 30 dias. E o julgamento final pode durar seis meses, diz a Constituição, que é o máximo do afastamento do presidente. Então, só no ano que vem é que haveria uma eleição interna entre deputados e senadores para escolher o presidente. E, certamente, o Rodrigo Maia ficaria na presidência até o fim do mandato. E, a propósito, já tem eleição marcadíssima. Vai ser dia 7 de outubro, um domingo do ano que vem, e nós vamos eleger presidente e vice-presidente da República, o governador do estado de cada um, dois senadores por estado, e mais deputado estadual e deputado federal. Tudo na eleição direta. E até já aparecem os nomes. A última pesquisa mostra Dória, Lula se não tiver preso, Bolsonaro, Marina Silva, Ciro Gomes. De Brasília. Alexandre Garcisa. Força após o intervalo aqui no Jornal da Manhã WA. Agora, oito horas, mais vinte e oito minutos. É o Jornal da Manhã da sua rádio MWA. E você vai ficar sabendo após o nosso intervalo comercial. Nós vamos aqui trazer notícias de Turama. Corola carregado de maconha é apreendido. Tenente Quatroque traz todas as informações daqui a pouquinho após o nosso intervalo. Na região, Augustinho Andrade, todo mundo vai ficar sabendo detalhes de São Francisco de Sales. Homens armados invadem fazenda e praticam um grande roubo de gado. A campanha de vacinação contra a raiva começa nesta quinta-feira em Campina Verde. Também em Campina Verde, prefeito Fradique recebe coordenador do Pronera, Iradel Freitas, para falar sobre o programa e sua vontade. Cidades do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba já registraram quatro mortes por dengue neste ano de 2017. Policidades federais presos no Triângulo Mineiro são denunciados por corrupção. Paranaibense é encontrado após ser vítima de sequestro. Está aí, no esporte também, o Augustinho Andrade, todas as informações dos Jogos do Brasileirão e Neymar, agora é do PSG. Criando mais um pouquinho ainda, né? A gente vai saber tudo isso e com exclusividade daqui a pouquinho aí no esporte também. Essa questão do Neymar aí, muito dinheiro envolvido, né? Meu Deus do céu. Agora, oito horas e vinte e nove minutos, Jornal da Manhã. Você pode mandar aqui o teu alô, teu bom dia para a gente. O Marcos Rosa, bom dia, eu sou o Marcos Rosa, mando um bom dia para a Núbia e também a Mayla, né? Bom dia para você, viu, Marcos? Está em Turama? O Vanderson Paula também está aqui, Adri Rodrigues também, bom dia, bom dia a vocês. Vamos interagir com a gente aqui com o nosso Jornal da Manhã. É importante a sua audiência, a sua participação. Deixa aqui o seu bom dia, a gente vai mandar com muito carinho, tá? Daqui a pouquinho a gente volta com mais notícias para você. São oito horas e trinta minutos agora. Jornal da Manhã volta já. O interno mais quente de todos os tempos. Rádio WA Império do Jeans tem tudo para balada, trabalho e qualquer ocasião. Jeans por cinquenta e nove e noventa. Iturama e região tem esta vantagem. Império do Jeans, na Avenida Rio Grande, mil quatrocentos e dezenove. Aproveite também a vantagem do cartão presente. Exclusividade Império do Jeans, Avenida Rio Grande, mil quatrocentos e dezenove. Império do Jeans, um novo conceito em jeans. Agora já são oito horas e trinta minutos, eu quero falar para você do recanto das águas. Você pode notar, eu bebo bastante líquido, bastante água, né gente? É água. É aqui, explicar bem, água, né? E ontem estive com o meu médico, meu otorrino, na cidade de Jales, doutor Carlos, né doutor Carlos. E ele, a gente conversando, ele falou, Elbert, água, as pessoas têm que ter o hábito de tomar água no dia a dia, né? Então, eu tenho uma dica especial para você. E água tem que ser água saudável, água de qualidade. Água de qualidade, eu tenho essa dica especial para você, que é lá do recanto das águas. Alô, Eliane e João, né? Um abraço pessoal do Recanto das Águas, que estão conosco aqui em nosso Jornal da Manhã. Então, tenha saúde você e toda a sua família, bebendo água de qualidade do recanto das águas, tá? Lá tem os galões de dez e também de vinte litros. Tem também as garrafinhas de quinhentos e dez ml. Tem também aquela entrega rápida, é só ligar, trinta e quatro, onze, cinco, oito, sete, quatro, que o pessoal vai entregar rapidinho ao calão de água na sua residência, né? Ou melhor ainda, não quer gastar com o telefone? Tá aí no Wi-Fi aí, ó, WhatsApp, nove, nove e meia, nove e cinco, cinco, oito, sete, quatro. Nove, nove e meia, nove e cinco, cinco, oito, sete, quatro. É só você ligar e fazer o seu pedido, que olha, a entrega com certeza é rápida mesmo, tá? Eliane e João, um abraço aos amigos do Recanto das Águas, que estão conosco também aqui no Jornal da Manhã, da WA. Agora, oito horas mais trinta e dois minutos, oito e trinta e dois. Também com a gente, nós temos aqui oferecimento especial da loja Cara de Anjo, viu gente? Cara de Anjo é o seu jeitinho angelical de se vestir. Olha aí, ó, Cara de Anjo atende você através dos telefones, é o sistema delivery, tá? O que é delivery? É você liga, o pessoal entrega rapidinho, né? Você vai estar aí com o tempo adequado ali pra experimentar a roupa nos seus filhos, não precisa daquela correria. Aí você liga e fala, olha, pode vim cá, eu escolhi algumas peças aqui, né? Olha, a Cara de Anjo tem as melhores marcas em roupas do zero aos dezesseis anos. Isso mesmo, tá? Do zero aos dezesseis anos. Lá você encontra moda sharp, anjos baby, ou seja, tudo em moda infantil do zero aos dezesseis anos. É com a Cara de Anjo. E você sabe, atendimento delivery, é só você ligar. O WhatsApp também é 998967064. Tem um 99953 3809. Gisele Duarte, um abraço. Caleb também, um abraço. O pessoal aí que atende você com muito carinho, você sabe. Roupas Infantil tem nome, é Cara de Anjo. Com a gente também aqui no Jornal da Manhã. 8h33. Jornalismo Verdade. Jornal da Manhã WA. Você quer material gráfico? Gráfica Araújo é a melhor opção de Iturama e região. Com equipamentos de última geração para a melhor qualidade da impressão digital. Faça agora mesmo os seus cartões de visita. Panfletos, cartazes, adesivos, banners com a Gráfica Araújo. Ligue 3411-3656 e comprove o menor preço. Gráfica Araújo. Sua melhor impressão. Rua Ituio Taba, 1436. Bairro Nossa Senhora de Fátima e Iturama. Nesse domingo tem mais um Almoço das Cazecas. Onde estaremos servindo, das 11h30 da manhã às 15h, arroz branco, tutu de feijão, mandioca, bisteca de porco e coupe refogada. Valor, R$ 13,00 para buscar ou para entrega. Almoço das Cazecas. Rua E, número 431, bairro Auxílio Zuelíssimo. Não fique de fora dessa. Pensa já o seu Almoço das Cazecas. Fones, 99961-4805 e fale com a Juli. 997-6702-31 e 99697-0325 e fale com a Nilva. Olha, 8 horas e 35 minutos. Eu quero falar do Triângulo Supermercado. Produção, me passa a lista aí do Triângulo Supermercado aí. Produção, a lista do Triângulo Supermercado para a gente estar informando aqui as promoções do Triângulo. A produção está ali. Ah, meu Deus, é isso aí. Ó, hoje tem 4ª Triângulo, tá, pessoal? Eu quero falar aqui das ofertas. Tem açúcar delta 5kg hoje a R$ 7,99. Tem também arroz trivial tipo 2, a 10,98. Tem ainda a Coca-Cola. Coca-Cola também hoje 2 litros a R$ 4,99. Pode passar lá para você estar conferindo. Essa promoção realmente fantástica que você vai encontrar, que você vai levar hoje da 4ª Triângulo, Triângulo Supermercado. A 100 pontos de peito, palito ao quilo, R$ 13,59. Tem também colchão molho ao quilo, a R$ 17,99. Frango congelado rico ao quilo, a R$ 4,99. Passe lá para você estar conferindo todas as promoções que nós temos hoje na 4ª Triângulo, Triângulo Supermercado. Viu, gente? Essa é a dica especial aqui do nosso Jornal da Manhã. São 8 horas 36 minutos agora. 8h36. Rádio MWA. Jornal da Manhã, W.A. Jornal da Manhã, Rádio Web W.A. Fique bem informado primeiro. Jornal da Manhã, Rádio Web W.A. Agora 8 horas 36 minutos, 8 horas 36 minutos, notícias policiais a partir de agora, notícias de Iturama. O Albert C. Andrade, na tarde de ontem, na manhã de ontem, aqui em Iturama, os policiais militares apreenderam um Corolla carregado de maconha aqui em Iturama, ali perto do posto Pamplona. O Tenente Quatrox traz todas as informações a partir de agora. De ouvintes da Rádio W.A., o que aconteceu de destaque em Iturama foi a ocorrência do dia 1º de agosto, a apreensão de droga. A guarnição dos 7 pilotos de meio ambiente de trânsito fazia uma operação entre Carneirinho Iturama, momento que tentaram abordar um Corolla, ele não parou na abordagem, então ele saiu da abordagem e iniciou uma fuga. A guarnição já iniciou rastreamento, pediu apoio para a 3ª Companhia de Iturama, os militares lá apoiaram a guarnição rodoviária e conseguiram fazer a abordagem do veículo já dentro da cidade de Iturama. No veículo foi encontrado 690 tabletes de maconha, que pesou 580 kg. Também foi encontrado dentro do veículo uma cartucheira calibre .22. Quem conduzia o veículo era um menor de idade, do sexo masculino, que se dirigia para o estado de Goiás. O veículo, Corolla, havia sido roubado em Caldas Novas, no dia 31 de julho. A ocorrência foi encerrada em Iturama, o menor apresentado à delegacia, juntamente com a... Mais uma grande quantidade aí de entorpecentes que foram retirados, Daniel, de circulação. Parabéns aí o trabalho em conjunto da polícia rodoviária com a polícia militar aqui da 13ª Companhia Independente de Iturama, que realizaram esse trabalho em conjunto. Ou seja, estava numa blitz a polícia rodoviária. Aí o sujeito não parou o veículo. Então, nesse momento aí, começou aí, né, uma perseguição. E esse veículo, esse Corolla, né, ele entrou no momento de fuga, entrou ali no bairro Itália. Né, Ariel? Entrou no bairro Itália. E aí a polícia fechou o circo ali e conseguiu prender, né? Ou seja, foi detido. É o menor, né, Ariel? Eu não sei como é que fica a situação dele agora. O menor, 17 anos, ele foi detido. A lei no Brasil, né, essa lei complicada, né? Não sei se vai estar solto ou não, se está detido ainda. Não pode nem falar nem que está preso, né? Ou se está detido, enfim. Mas, resumindo, tirou de circulação aí, se não me falha a memória, 580 quilos, né, Ariel? Distribuídos em 700 tabletes. Tabletes, olha aí. Até colorido, né? Veja a imagem. Veja a imagem. Veja a imagem aí na tela, né? Até colorido, assim, os tabletes. Ele tem toda a cor aí. Tem um meio prateado, sei lá, outro mais colorido ali, outro mais amarelado, né? Mas, parabéns aí ao trabalho da Polícia Rodoviária e a Polícia também da Terceira Companhia. Tem que elogiar, sim, os policiais, o Elcio. Porque estão preparados, né? Estão preparados para fazer essa apreensão. Não é qualquer um que faz, né? Não é, não é. Que tem essa visão de um carro roubado que estava cheio de maconha. Exatamente. E um carro roubado, placa de São Paulo, né? E, enfim, né? E conseguiu aí ser preso aí, essa droga, né? Essa retirada da circulação, né? Da circulação. Na reportagem, hein, foi citado, Ariel, para onde que será que ia essa droga? Para qual localidade? Você tem alguma informação a mais aí? Para onde ia a droga? O Abistão Andrade, ele vinha do estado do Paraná. Do Paraná. E o final da droga seria na cidade de Goiânia, Goiás. Ia para Goiânia, né? Então, ou seja, vinha do Paraná, que a gente sabe, nós moramos aqui em divisa aqui de três estados, né? E sempre uma rota, né? E sempre uma rota de entorpecentes aí de drogas. Mas parabéns à polícia, parabéns aí à polícia rodoviária, né? Comandado aí pelo, o tenente Quatroque. E parabéns aos militares também da terceira companhia independente aqui de Turama, que desenvolveram aí um trabalho brilhante em conjunto, né? A polícia em conjunto sempre trazendo aí bons resultados para a nossa sociedade, né? Bons resultados para a nossa comunidade, tá bom? Parabéns aí aos militares, mais uma vez aí por esse trabalho brilhante aí, né? Retirando de circulação, como eu disse antes, né? Quinhentos e quantos quilos, Aréu? Quinhentos e oitenta quilos de drogas. Parabéns à polícia. Quase seiscentos, né, Aréu? Parabéns à polícia e com certeza também, né, Aréu? Esse veículo agora vai ser recuperado, né? Esperamos que esse veículo agora seja devolvido aí também, lógico, né? O procedimento, não sei como é que funciona, mas com certeza vai ser localizado o dono desse Corolla também, que foi roubado em qual cidade? Foi roubado no Paraná, né? Não, o Corolla... É, a cidade não tá falando aqui, quem falou foi o Quatroque, né? Certo. O tênis de Quatroque, mas ele vinha do Paraná. Vinha do Paraná Quadróleo. Ia para Goiás, Aréu. Para Goiás. Ariel de Castro, mais uma informação aqui, chegando também do setor policial, já vamos aqui adentrando já as notícias da nossa região, você sabe, o nosso jornal Manhã traz o que há de informações, não só de Iturama, mas também um panorama aqui da nossa região toda, e a gente vai agora para o município de São Francisco de Sales, né? Vamos ir para o município de São Francisco de Sales, aonde uma fazenda, né, Ariel, foi invadida aí por ladrões, fizeram reféns dos moradores, realmente estado de pânico, com certeza. Mais uma vez, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Vamos trazer aqui a informação. A violência tá chegando no campo também, né? A violência que está chegando aí no campo, e essa notícia aqui preocupa a toda a comunidade, não só do campo, mas toda a comunidade em geral. Vamos trazer aqui, ó, no dia 31 de julho, né, moradores da fazenda Parafuso, município de São Francisco de Sales, vivenciaram, gente, momentos de terror. Por volta das 18 horas, a propriedade foi invadida por três homens armados, que anunciaram um assalto. As vítimas foram amarradas e passaram a receber agressões verbais e ameaças. Elas acreditam que dois ou três caminhões, não sabe o certo, chegaram ao local e foram utilizados para transportar cabeças de gado da propriedade rural. Assim que os veículos foram carregados com o gado, os moradores foram instruídos a continuarem dentro da casa que foi trancada. Eles não deveriam tentar sair do local nem acionar a polícia. Caso desobedecessem a ordem, poderiam ser mortos. Diante das ameaças e de tomadas por pavor, somente na manhã de ontem, né, manhã de ontem, por volta das nove horas, as vítimas acionaram a polícia militar e narraram o que havia acontecido. A quantidade exata de cabeças de gado que foram levadas ainda não foi divulgada. Os animais apresentam a marca US, U de uva, S de sapo, né, US. O caso está sendo investigado. Tá aí, né, não se sabe ainda até o momento do fechamento da matéria se foi dois ou três caminhões de gado. Na média, depende, Dariel, do tamanho aí dos bovinos, a média é 20 cabeças aí, 18, 20 cabeças de gado por caminhão. Vamos calcular em torno, então, aí, 40 animais, né. Um prejuízo aí grandioso para essa propriedade, né. Dependendo aí o porte desse animal, de quantas arrobas que pesa esse animal, a gente pode jogar por alto aqui 50 mil reais. Depende, né, se for um animal de um porte maior, enfim. Com média 40, 50 mil reais, é certo que foi o prejuízo desse proprietário. Agora a gente aguarda, né, Dariel, com ansiedade, a polícia investigativa, né. Entra a parte agora da polícia investigativa, que possa fazer o seu trabalho, e ter sucesso no seu trabalho, né. Chegar até os autores. É, o Albert Andrade, e imagina a família, o susto, né, dessa família, né. Ah, o psicológico, né, Dariel. O psicológico dela. Psicológico, né. Além da parte financeira, tem essa parte psicológica, e que não, ninguém espera isso acontecer em nenhum lugar, né. Ninguém espera, a fazenda, a gente, a gente morou em fazenda, a gente tinha fazenda como um local, assim, é, digamos, até mesmo mais seguro, o local mais tranquilo, mas hoje não, os bandidos estão migrando também para a zona rural, né. O Albert Andrade não é só aqui nessa região, na região do Trigo Mineiro. Tivemos informações. Domingo, né, domingo teve, teve notícias no Fantástico, onde também está acontecendo isso no Rio Grande do Sul, no Paraná. É, muita, essa prática de roubo de gado está crescendo no Brasil. Está crescendo, isso nos preocupa muito, né, o Ariel de Castro, isso nos preocupa muito, essa violência, seria até aqui uma, 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 um pedido, né, que as autoridades aí, a polícia possa estar fazendo, tentando aí fazer aquela ronda. Eu acho que tem, já tem um projeto aí, da polícia na zona rural também, né, sempre fazer ronda na zona rural, viu, gente, sempre fazer ronda na zona rural, enfim, fazer um trajeto e tal, fazendo esse trabalho aí, para tentar coibir essas ações aí, de, de marginais também, na zona rural. Chega lá, pega os proprietários da fazenda, né, faz eles de refém, e levam o que quiserem, podemos dizer assim, né, lamentável isso aí, lamentável. A gente vai tentar, viu, Ariel, é, buscar mais informações, desse fato, né, buscar mais informações e desse fato, com o pessoal da polícia militar de São Francisco de Sales, ou polícia rodoviária ambiental também, de, de, de frutal, que atende aquela comarca ali, para a gente estar trazendo aí, o desfecho aí, a gente espera que tenha um desfecho aí, positivo, né, que esses, esses animais possam ser recuperados aí, para o seu proprietário. Agora, oito horas e quarenta e oito minutos, Ariel de Castro, vamos saber o que vem após o nosso intervalo, pode ser? Vamos ouvir agora o Albert Andrade. Vamos saber o que vem, então, após o intervalo aqui no Jornal da Manhã da WA, são oito horas e quarenta e oito minutos agora, oito e quarenta e oito. Ouça após o intervalo aqui no Jornal da Manhã WA. Campanha de vacinação contra a raiva, começa nesta quinta-feira em Campina Verde, e a reportagem é de Julia Batista, e vai ficar sabendo tudo o que acontece em Campina Verde. Prefeito recebe o coordenador do Brunela, Iradel Freitas, para falar sobre o programa, e suas vantagens. Cidades do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, já registraram quatro mortes por dengue neste ano. Policiais presos no Triângulo Mineiro, policiais federais presos no Triângulo Mineiro, são denunciados por corrupção. Paranaibense é encontrado após ser vítima de sequestro. Olha, essas e outras informações tem também no setor esportivo, confira os jogos desta quarta-feira no Brasileirão, e tem também o Neymar, né, Ariel? O Neymar, que agora é do PSG, e vai ganhar pouco dinheiro agora, coitadinho. Pouco dinheiro, eu quero só dez por cento aí do Neymar, viu? São oito e quarenta e nove, a gente volta rapidinho, aguenta aí. Jornal da Manhã, volta já! Em toda data comemorativa, Império do Jeans tem um presente especial. Na quinzena dos pais, tem um presentão em cada compra. Comprando, você preenche o cupom e concorre a um presentão especial na Semana dos Pais. O sorteio será na véspera do Dia dos Pais, neste sábado. Compre, concorra, boa sorte! Império do Jeans, em toda data comemorativa, tem um presente especial pra você. Império do Jeans, em Iturama, Avenida Rio Grande, catorze e dezenove. Império do Jeans, um novo conceito em jeans. São oito horas e cinquenta minutos, são oito e cinquenta. É quase uma boa ideia, mas uma boa ideia eu vou falar pra você agora aqui em nosso Jornal da Manhã, né? Uma boa ideia eu vou falar pra você agora aqui, que é, sabe quem? Gente, hoje é dia de promoção lá no Triângulo Supermercado, tá, pessoal? Essa é a nossa boa ideia pra hoje. Hoje acontece no Triângulo Supermercado aquela promoção da Quarta Triângulo, isso mesmo, tá? Promoção aí da Quarta Triângulo, com muitas ofertas no açougue, na feirinha, na padaria. Mostra o Triângulo aqui, produção, mostra o Triângulo. Vai lá, põe na tela aqui o Triângulo Supermercado, isso. O Triângulo Supermercado tá aí, gente. É um lugar, assim, amplo, moderno, espaçoso e que tem realmente produtos de alta qualidade. Pode ir lá e conferir, que a gente sabe que lá tem qualidade, tem menor preço, é Triângulo Supermercado. É lugar de gente feliz, isso mesmo, tá? É lugar de gente feliz. O Triângulo Supermercado tem tudo de bom pra você, né? Tem esse açougue, enfim, açougue, feirinha, padaria, tudo o que você precisa pro seu dia a dia. Tem também, diz que entrega, que é o 3, 4, 11, 10, 60. Ele fica ali na Prefeito Jucapádua, número 100. Prefeito Jucapádua, número 100. É o Triângulo Supermercado aqui na cidade de Iturama, aqui nas Minas Gerais. Lembrando, hein? Quem não é visto, não é lembrado. Anuncia com a gente aqui na WA, tá aí na tela, o nosso Zap Zap, tá, pessoal? Anuncia conosco. Na Rádio Web WA, Jornal da Manhã. Olha, também com a gente, nós temos aqui uma loja infantil que está realmente sensacional, né? Você que tá aí em seu filho agora, você que tá aí nos ouvindo, nos assistindo pelo Facebook. Eu quero falar com você, tá? Atenção, pais, atenção, mães, tá? Eu recomendo a loja Cara de Anjo. Eu recomendo. Tá? Meu filho, o Vicenzinho, veste roupas da Cara de Anjo e fica, ó, uma fofurinha, né? Pois é. Ó, então deixa eu falar pra você aqui. Cara de Anjo tem pra você aqui, ó, roupas do zero aos 16 anos. Põe na tela a Cara de Anjo aí. Isso. E lá você encontra as marcas conceituadas, conceituadíssimas aí, no mercado das modas infantil. Isso mesmo, moda Sharp e também Anjos Baby, ou seja, tudo de melhor qualidade, né? Pelo menor preço. O WhatsApp tá aí na tela também. É o 998-96-7064. Tem o 999-53-3806. Tem o fixo aí, que é o 3411-3893. Um abraço aos meus amigos aí da Cara de Anjo, a Gisela e também o Caleb, pessoal que trabalha no sistema Delivery. É só você acionar eles aí, tem o fixo também, o telefone fixo, 3411-3893. O pessoal vai rapidinho fazer aquela entrega, aquela sacolona de roupas aí pra você escolher à vontade, o tempo que você precisa pra escolher com tranquilidade, enfim, né? E depois é só você ligar que o pessoal volta de novo e, olha, escolhemos essas e essas e essas e aquele plano especial também de pagamento. Você sabe que você encontra somente mesmo com a loja Cara de Anjo, o sistema Delivery. Agora já são sete minutos e faltando, né? Para as nove da manhã e você está acompanhando o Jornal da Manhã da WA. Você não deixa garrafas de água sanitária ao alcance dos seus filhos. Então por que deixar garrafas pets estampadas na chuva? Você não deixa o seu avô morrer afogado na piscina. Então por que deixar a larva da dengue nascer nela? Você não deixa o pneu do seu carro ficar careca. Então por que deixá-la no quintal acumulando água? Você não planta flor carnívora da Guatemala comedora de abaliz. Então por que você deixa a água parada no vaso da sua samambaia? Você já cansou de ouvir o que tem que ser feito. Então quando vai começar a agir? Dengue, o problema é todo nosso. Muito bem, eu quero falar de outro negócio bacana agora para você. Eu estou tomando água. É, rapaz, estou tomando... Cadê a água? Pega a minha água aqui. Estou tomando água e água, você sabe, tem que ser do recanto das águas, né gente? Vai lá. Olha que beleza. Olha que água bonita. Água cristalina, né? Água levite, dura leve. Mas é pão demais a água, né gente? Coisa abençoada por Deus é água, né? Uma criança é gerado dentro da água, né? É verdade. Então, água é um negócio de Deus. E eu quero falar para você do recanto das águas. Tem lá galões de 10 ou 20 litros, né? 10 ou 20 litros. Tem as águas aí que eu disse levite também, hidroleve. O Ariel está tomando água também. Ele mostra se está tomando água, Ariel. Mostra a água aí para o povo. Aí, ó. Ó aí, rapaz. Isso me tomou todo, hein rapaz? Aí, Ariel. Pois é. Água, você sabe, tem que ser do recanto das águas. Lá tem as garrafinhas também de 510 ml. O telefone lá é o 341-5874. O WhatsApp é o 996-95-5874. É só ligar, gente. É só ligar. É a entrega mais rápida da cidade, tá pessoal? Recanto das águas. Um abraço, Eliane e João. Tudo pessoal do recanto das águas aí. Tá bom? Agora, 5 minutos e faltando para as 9 da manhã aqui no Jornal da Manhã WA. Jornal da Manhã WA. Nesse domingo tem mais um Almoço das Cazecas, onde estaremos servindo, das 11 e meia da manhã às 15 horas, arroz branco, tutu de feijão, mandioca, bisteca de porco e coupe refogada. Valor, 13 reais para buscar ou para entrega. Almoço das Cazecas. Rua E, número 431, bairro Almoço das Cazecas. Fones, 999-61-4805 e fale com a Juli. 999-767-02-31 e 996-97-0325 e fale com a Nilva. O café Tijucano traz na marca o respeito pela terra, tradição que se põe à mesa, uma história de amor, de quem sabe tirar da natureza o sabor e a pureza numa bebida que se desperta paixões com muito sabor. Café Tijucano, a venda nos principais supermercados e mercearias do Triângulo Mineiro e Sudoeste Goiano. Melhor café. Vinícius Fortes, técnico em informática e eletricista. Venda de roteadores, moldem, adaptadores, cabos, fontes, placas, entre outros. Recarga de cartucho e toner. Assistência técnica em computadores, notebooks, impressoras, instalações elétricas. E mais, projetos elétricos, manutenção em painéis, manutenção em ventiladores, eletrodomésticos e manutenção em energia solar. Faça agora o orçamento de energia solar e garanta custo zero no futuro com a energia. Informações, ligue 3499-974-1229 e fale com Vinícius Morses, técnico em informática e eletricista. Inverno do Códio W. Aconchegante. Aconchegante. Fique bem informado, primeiro, Jornal da Manhã, Rádio Web WA. Oito horas e cinquenta e oito minutos, notícias aqui da sua Rádio Web WA, Jornal da Manhã, desta quarta-feira. Campanha de vacinação contra a raiva começa nesta quinta-feira em Campina Verde, reportagem de William Batista. Muito bom dia, ouvintes, bom dia, amigos do rádio. A partir de agora, as informações da assessoria de comunicação da Prefeitura de Campina Verde. Campanha de vacinação contra a raiva começa nesta quinta-feira em Campina Verde. Começa nesta quinta-feira, dia 3 e segue até o dia 15 de agosto, em Campina Verde, a campanha de vacinação contra a raiva para cães e gatos, realizada pelo Departamento de Epidemiologia. O cronograma apresenta treze postos volantes que receberão a unidade móvel de vacinação em diversos setores da cidade, como praças e outros pontos de referência nos bairros. A expectativa do Departamento de Epidemiologia é vacinar 3.500 animais, sendo 10% desse total gatos e 90% cães. Confira os locais e datas de vacinação da cidade. Dia 3 de agosto, fim de tarde, das oito da manhã ao meio-dia. Dia 3 de agosto, mercearia tropical, das 13h às 16h30. Dia 4 de agosto, Avenida Guilherme Manata, das oito da manhã ao meio-dia. Ainda no dia 4, no Gilma Teixeira, das 13h às 16h30. Dia 7 de agosto, poliesportivo, das oito da manhã ao meio-dia. Ainda no dia 7, Bar do Agimiro, das 13h às 16h30. Dia 8 de agosto, centro de apoio, das oito da manhã às 16h30. Dia 9 de agosto, bairro Jovina de Oliveira, das oito da manhã ao meio-dia. Ainda no dia 9 de agosto, no setor industrial, das 13h às 16h30. Dia 10 de agosto, Praça Francisco Barcelos, das oito da manhã às 16h30. Dia 11 de agosto, Praça da Capela, das oito da manhã às 16h30. Dia 14 de agosto, Ambo, das oito da manhã às 16h30. E dia 15 de agosto, na Ambasvi, das oito da manhã às 16h30. O dia D de vacinação contra a raiva será no dia 12 de agosto, das oito da manhã às 16h30, na Praça da Capela. A vacinação para cães bravos só vai acontecer no dia 16. Mais informações pelo telefone 3412-2932, no Departamento de Epidemiologia da Prefeitura de Campina Verde. Essas foram as informações da assessoria de comunicação da Prefeitura Municipal de Campina Verde. Reportagem, William Batista. Jornalismo Verdade, Jornal da Manhã WA. Obrigado, William Batista, pelas informações em direto de Campina Verde. E ainda de Campina Verde, temos mais outra informação aqui com William. Olha, o prefeito recebe o coordenador do Pronera, Iradel Freitas, para falar sobre o programa e suas vantagens. William Batista. O prefeito Fradique Gurita recebeu, na manhã desta última sexta-feira, 28, em seu gabinete, o coordenador-geral do Programa Nacional Pronera, Iradel Freitas, que veio reforçar aos interessados, principalmente os assentados do município, sobre as inscrições para o curso de Agronomia na Universidade Federal de Minas Gerais, o FTM Campos Iturama. Estiveram presentes também a presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Laísa Cristina da Silva Santos, o presidente do assentamento Campo Belo, Arnaldo Alves de Oliveira, o vereador Alain Couto, o diretor da FETAENG e vereador de Teutaba, Zé Divino, e o assessor do deputado, Zé Silva Cabelinho. Nós conversamos com Iradel, que explicou o que vem a ser o Pronera e quais as suas vantagens para os assentados. Acompanhe na entrevista. O Pronera é o Programa Nacional de Educação no Campo na Reforma Agrária. O Pronera atende o público da reforma agrária, os assentamentos do crédito fundiário, os bancos da terra e quilombolas, e também acampados já com cadastros junto ao INCRA. O Pronera é um programa que já existe há 19 anos, que parte de uma participação dos movimentos sociais com o INCRA e as instituições de ensinos públicas ou privadas sem fins lucrativos. Bom, e está com uma grande novidade aí, que é o curso de Agronomia do Campus UFTM Turama. Sim, nós temos hoje a grata satisfação de estar aqui anunciando, que já está aberto o edital, já foi, está pronto para os alunos, para os futuros alunos se inscreverem junto ao UFTM, até o dia 7 de agosto, o último dia para se inscreverem, então não pode perder tempo. Estamos aqui fazendo essa divulgação em loco, passando praticamente em todas as cidades do Pontal do Triângulo Mineiro, fazendo a divulgação junto às rádios, aos movimentos sociais, às prefeituras, contando com o apoio de todos os prefeitos, hoje em especial aqui do prefeito Fradique, do vereador Alain, e também representando a FETAENG, o Zé Divino, que são os parceiros para fazer com que tudo isso aconteça. Essa grande conquista, mais de 2 milhões de reais aplicado aqui na UFTM, nós temos a participação efetiva para que isso ocorresse através da ação participativa, política do deputado Zé Silva, que hoje é possível a gente estar vindo aqui, fazendo essa articulação junto aos nossos assentados, para que eles não percam essa grande oportunidade. Nós sempre dizendo que o cavalo não pode passar a riada, precisa de montar e partir para cima. E essa oportunidade é que nossos assentamentos estamos tendo e queríamos muito passar em todos os assentamentos. Infelizmente, o nosso tempo é curto, nós cuidamos da educação do campo, do país inteiro. Então, nós estamos fazendo isso hoje com a soma de esforços entre os parceiros, para que essa ação chegue a todos os nossos assentados. Moira Adel, é importante também ressaltar aos interessados que o número de vagas são limitadas. Sim, são 50 vagas. O cidadão inscreva-se, os assentados, reconhecidos pelo INCRA, pelo Crédito Fundiário e o Quilombolas, eles devem se inscrever até o dia 7 de agosto, depois passa por um processo seletivo na cidade de Iturama, na UFTM, e, posteriormente, aprovados, eles já seguem para a escola em um regime de alternância, onde ele fica tempo escola, tempo comunidade. Isso permite com que o cidadão, ele não precisa deixar o campo para ir em busca de seus conhecimentos técnicos, científicos. E, vale ressaltar que o programa, ele custeia todos os gastos do curso, a partir do momento que ele vai estudar, ele tem direito à estadia, à alimentação, e tudo que envolve o curso. Bom, então, você acabou de dizer em relação aos custos, e vale ressaltar também que os interessados e quem for participar desse programa, as aulas, via loco, faculdade, acontecem sempre no período de férias dos demais alunos, e o restante do período ele vai estar estudando em casa. Exatamente. Tem o tempo escola e tempo comunidade. Isso permite com que eles tenham condições de fazer a sua vida cotidiana correr de forma normal, além de levar o conhecimento técnico, científico, para dentro da sua própria comunidade, e levar o apoio da própria universidade para a sua comunidade, e fazer com que desenvolva socialmente e economicamente aquela localidade onde eles residem. Para finalizar a nossa entrevista, reforça, então, a data, até que dia as pessoas podem fazer a sua inscrição, aonde fazer a sua inscrição. Eles podem fazer a inscrição até o dia 7 de agosto. Entre no site da UFTM, barra Pronera, que eles vão acessar com facilidade. Ou podem procurar também no balcão da própria UFTM, em Iturama, que eles serão atendidos e conseguirão fazer as suas inscrições lá. Alguma observação que a pessoa deve ter na hora de fazer a sua inscrição? Eles, dentro do próprio edital, lá está todo o que ele deve fazer, está tudo dentro do edital, está tudo fácil, bem elaborado, um edital simples, com fácil de entendimento. Então, basta que o proponente, o futuro aluno, ele seja assentado, ele tenha condição de provar que ele é daquela família de assentados, ele pertence àquela unidade familiar ali, e buscar e não perder a sua oportunidade. Agradecemos a entrevista, falamos aí com Iradel Freitas, que é coordenador-geral do Pronera. Reportagem, William Batista. Jornal da Manhã, W.A. Está em 9 horas e 7 minutos, o Albert Andrade. Vamos com notícias em relação à saúde. Cidades do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba já registraram 4 mortes por dengue neste ano. O Boletim Epidemiológico de Monitoramento dos Casos de Dengue, Chikungunha e Zika Vírus, divulgado nesta segunda-feira pela Secretaria do Estado de Saúde de Minas Gerais, apontou casos de morte por dengue neste ano em cidades do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Uberaba, Uberlândia e Araguari, no Triângulo Mineiro, registraram uma morte cada. Patos de Minas, no Alto Paranaíba, também teve um óbito por dengue neste ano. Sobre os óbitos registrados nos quatro municípios, O G1 entrou em contato com a assessoria das respectivas prefeituras para obter mais informações dos casos. Em Minas Gerais, são 13 óbitos por dengue confirmado neste ano. Em nota enviada pela assessoria da Prefeitura de Uberaba, o diretor de Vigilância Epidemiológica Robert Boaventura, contou que o óbito indicado no Boletim Epidemiológico foi de uma idosa que tinha 88 anos. A vítima tinha insuficiência renal aguda no dia 31 de abril, procurou o hospital particular, onde foi feito o exame teste rápido para dengue e que deu positivo. Foi feito radiografia e, conforme consta no prontuário, ela estava com derrame pleural. Neste momento, ela foi internada no CTI. No dia 3 de abril, ela recebeu alta e foi orientada para realizar acompanhamento laboratorial. No dia 6 de abril, ela foi ao médico e depois internada novamente, vindo a falecer no dia 15 de abril, diz o trecho da nota. Ainda conforme o boletim, Uberaba registrou, de janeiro a julho, 136 casos prováveis de dengue, ou seja, 4,22% de incidência, o que representa índice baixo da doença. Lembrando que é bem perto aqui de Iturama, temos que ter cuidado e não cochilar em cima desse mosquito aí, na cidade de Iturama, o Augustinho Andrade. Com certeza, vamos fazer a nossa parte, né gente? Vamos fazer a nossa parte aí. Quem teve dengue sabe que esse negócio realmente é terrível, né? Terrível. Dengue, quem teve dengue, não é fácil, viu gente? São dias ali de muito sofrimento, então é só a gente fazer a nossa parte, né? É só a gente fazer a nossa parte. São 9 horas e 10 minutos e agora 9 e 10 aqui no Jornal da Manhã. Aconteceu, aconteceu. Está na WA. Muito bem, aqui a informação vem chegando para você na sua manhã aqui no Jornal da Manhã da WA. São 9 horas e 10 minutos agora, 9 e 10 informações aqui que desrespeitam então a Polícia Federal, aqui do Triângulo Mineiro. Olha, policiais federais presos no Triângulo Mineiro são denunciados por corrupção. Cerca de 15 policiais federais foram denunciados pelo Ministério Público Federal de Minas Gerais pelos crimes de inserção de dados falsos em sistema, com corrupção passiva, prevaricação, violação de sigilo funcional e corrupção ativa. A denúncia faz parte da Operação Domiciano, que cumpriu 19 mandados de prisão preventiva e 33 mandados de busca e apreensão contra os policiais rodoviários federais, né pessoal? Que até então atuavam nas unidades operacionais de Uberlândia, Araguari e Monte Alegre, no Triângulo Mineiro. Na ocasião também foram presos 4 empresários e comerciantes da região. De acordo com as denúncias do MPF, os atos de corrupção eram cometidos por boa parte dos policiais da 17ª Delegacia de Polícia Rodoviária Federal em Uberlândia, cerca de um quarto do efetivo total. Os crimes geralmente ocorriam quando os denunciados eram escalados para trabalhar em conjunto e durante sua jornada surgiam oportunidades de obtenção de vantagens indevidas. Além de solicitarem propina a motoristas flagrados em situação ilegal, era comum também que os agentes fizessem vista grossa para o transporte regular de maquinário agrícola que, por suas dimensões, não poderiam trafegar na rodovia. Em alguns casos, chegavam até a fazer a escolta dessas máquinas. Outro crime apurado foi o da inserção de informações falsas nos sistemas. Alguns policiais, com a intenção de ludibriar a administração da Delegacia da Polícia Rodoviária Federal em Uberlândia, realizavam testes de bafômetro em si mesmos e lançavam as informações como se os testes tivessem sido feitos dos condutores abortados. O objetivo era de cumprir as metas de fiscalização de trânsito estabelecidas pela gestão e ganhar a pontuação correspondente na avaliação de desempenho individual, o que, entre outras vantagens, favorecia na escolha do período de férias, na progressão funcional e escolha de escola de trabalho. Segundo o Ministério Público Federal, nos últimos quatro anos, a Corregedoria da Polícia Rodoviária Federal vinha recebendo inúmeros relatos de graves desvios de condutas por parte de policiais rodoviários, mas, mesmo com a instauração de procedimentos administrativos, a dirigência interna não havia sido possível obter provas conclusivas, tanto pela propina dinâmica dos crimes, que eram praticados de forma rápida, sem deixar vestígios em locais isolados, quanto pelo justo receio de represálias por parte das vítimas. Com a instauração do encarito policial e a formação de uma força-tarefa integrada por Polícia Federal, agentes da própria Corregedoria da Polícia Rodoviária Federal, Ministério Público Federal e Controlandoria Geral da União, e com o monitoramento telefônico e outras medidas autorizadas pela Justiça Federal, foi possível obter provas indicando que as condutas vinham ocorrendo de forma reiterada e sistemática. Portanto, esse fato aconteceu com a Polícia Rodoviária Federal. Muito bem, nove horas mais quatorze minutos, agora nove e quatorze, Daniel. Notícias da região ainda, o Albert Andrade, Paranaibense é encontrado após ser vítima de sequestro. Empresário paranaibense Tiago Menani, segundo informações repassadas, foi encontrado na noite desta terça-feira após desaparecer na noite da última segunda-feira durante uma viagem ao interior de São Paulo para concretizar a venda de um veículo. De acordo com as informações, Tiago teria sido vítima de sequestro e foi encontrado na cidade de Presidente Prudente, São Paulo. Os pais de Tiago seguiram imediatamente para a cidade paulista para trazer o empresário de volta à Paranaíba. Tiago teria sido amarrado e teve seu veículo um cheiro rolé celta levado pelos bandidos. Ainda de acordo com as informações, o empresário passa bem. O empresário havia saído de Paranaíba na noite da última segunda-feira, povoa das 20 horas, rumo a Araçatuba, São Paulo, em um caminhão guincho levado, levando um veículo celta para concretizar uma negociação. Tiago é dono de uma garagem revendedora de carros. O último contato registrado pelo empresário antes de desaparecer foi na cidade de São José do Rio Preto. Assim que foram informadas do desaparecimento do empresário, As polícias de Mato Grosso do Sul e São Paulo iniciaram as investigações e obtiveram a informação de que o veículo celta teria um registro de passagem pela cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul. No dia seguinte ao desaparecimento do empresário, forças policiais e militares de policiamento de fronteira intensificaram o monitoramento das fronteiras com Bolívia e Paraguai, mas não há registro de que o veículo tenha entrado nesses países. Até o momento não há registro sobre o paradeiro do caminhão. Nossa, que susto, hein, Welberstein Andrade? É, não é fácil não. E teve sorte, porque ultimamente as pessoas não são encontradas, né, Welberstein? São encontradas de outra maneira, né? De outra maneira. De outra maneira, mas graças a Deus aí, né, com ele somente mesmo aí, esses danos psicológicos e materiais, né, Arião? Que perigo, né? Você sai da sua cidade pra ir para outra cidade e se depara com bandidos. É lamentável, é triste e com certeza ele tem que levantar a cabeça e seguir em frente. Fala pra frente, vamos à luta, né? Vamos à luta. Olha, são nove horas e dezessete minutos, agora nove e dezessete. Você que está aí assistindo o nosso Jornal da Manhã, deixa aí o seu recado, né, Arião? Deixa o seu recado pra nós e a gente mandar aquele abraço, aquele bom dia pra você, amigo e amiga internauta que está aqui assistindo a gente. Obrigado pela audiência, mais uma vez, né, batendo aí recorde de audiência aqui o nosso Jornal da Manhã da Rádio Web WA. É, Daniela Bonfim, tá aqui na Escuta, quem mais? Rosângela também, é, Rosângela, é, bom dia, manda um abraço pra minha amiga que está conectada com vocês, legal, bom dia lá pra amiga dela, que é a Sida, né? É Sida, alô, Adri Rodrigues também, bom dia, bom dia a todo o pessoal, hein, tá bom? Vamos saber o que vem agora após o nosso intervalo comercial, vamos trazer então o Esporte. Você vai conferir os jogos de hoje do Brasileirão, o Augustinho Andrade, muitos jogos em destaque, Atlético Mineiro e Corinthians. E eu vou falar, vamos falar do Neymar também, né? Ah, o Neymar, né? É, pouquinho de indim. É, depois eu vou dar a minha opinião a respeito desse futebol aí, rola dinheiro, deixa daqui a pouquinho após o intervalo, viu? Nove e dezoito agora. Jornal da Manhã volta já. Alô você, você não é de casa, você é chefe de família, quer comprar e economizar no seu dia a dia? Procure um supermercado amplo e moderno que traz o melhor pra você com o menor preço. Nós estamos falando do Triângulo Supermercado. Triângulo Supermercado. Um completo açougue, feirinha, padaria, sessão de frios e congelados. E todo fim de semana tem sorteio de um prêmio especial. Triângulo Supermercado. Lugar de gente feliz. Prefeito Jucapado, a número 100, 34111060. Triângulo Supermercado. Já que nós falamos do Triângulo, eu vou só completar aqui, Triângulo Supermercado, hoje tem a 4ª Triângulo, viu gente? A 4ª Triângulo trazendo muitas promoções, muitas ofertas pra você, dona de casa, você é chefe de família, estar aqui aproveitando, né? Todas as promoções da 4ª Triângulo, hoje, lá direto do Triângulo Supermercado. Então, pessoal, passe lá pra você estar conferindo todas as promoções que só a 4ª Triângulo pode oferecer pra você. Triângulo Supermercado, você sabe, é lugar de gente feliz. São 9h19. Aconteceu, aconteceu, está na WA. Quando for alugação, data show, telão e boate, fale com a WA. A WA tem todo tipo de som e valores para atender a sua necessidade. Faça agora mesmo o seu orçamento. Fones 34, 3, 4, 11, 60, 56 ou 34, 9, 9, 9, 97, 25, 22. WhatsApp 34, 9, 1, 2, 5, 37, 55. Qualidade também só é com a WA. Jornal da Manhã, o seu Jornal Online de Iturama. Acompanhe de segunda a sexta-feira. Estamos aqui ao vivo das 8 até as 9 e meia da manhã, com todas as informações do que acontece em Iturama e região. Vamos agora, trazendo mais um colaborador do nosso Jornal da Manhã. Eu quero falar do Recanto das Águas. Eu já tomei água aqui, o Ariel também bebeu. Mostra aí a garrafa d'água. Já secamos já aqui. Tão um golinho, né? Aí, gente, é água, tá, pessoal? É água. Água. Pois é, Recanto das Águas. Lá tem águas Levite também, Hidroleve, galões aí de 10, também de 20 litros. É no Recanto das Águas. E tem as garrafinhas de 510 ml com e sem gás, tá bom? Então, você sabe. Pensou em água, água mineral em Iturama? Tem nome em Recanto das Águas. Só ligar para 341-5874. WhatsApp também é o 996-95-5874. Tá anotando aí, 996-95-5874. Vem comigo, porque você sabe, né? Recanto das Águas tem o melhor para você. São 9 horas, 21 minutos agora. Aconteceu, aconteceu. Está na WA. Churrasco, bom chimarrão. Churrascaria Brasil. Tradição há mais de 20 anos, servindo você e sua família. Com o melhor prato da cidade. Seu almoço e sua janta são mais deliciosos na Churrascaria Brasil. Marmitex com churrasco, self-service. Almoço a partidas 10h30 e janta a partidas 18h30. Sabor e tradição é com a Churrascaria Brasil. 3411-1184. 3411-1184. Avenida Alexandrita, 1790. Brasil. 9h22, 9h22, aqui no seu Jornal da Manhã, WA, gentinho. Aliás, jeitinho angelical de se vestir, eu falo da cara de anjo, né, gente? Cara de anjo, a Gisele Duarte, um abraço. Caleb também, um abraço para vocês todos aí. Cadê a loja de cara de anjo na tela, meu pessoal? É isso, olha aí que beleza, né? Para você anotar agora, você, atenção mamãe, atenção papai que está assistindo, está ouvindo a gente. Anote aqui, ó, cara de anjo, jeitinho angelical de se vestir. Na hora de comprar roupa, cara de anjo, tá? É a melhor opção da cidade. Jeitinho angelical de se vestir. Eu recomendo porque meu filho veste roupas da cara de anjo. E eu gosto de economia e eu gosto de qualidade, né? E lá você economiza e lá tem qualidade. Isso são duas coisas que tem que ter, né? Qualidade e economia aí você encontra na cara de anjo. Jeitinho angelical de se vestir. Gisele Duarte, um abraço. Caleb também, um abraço. Sucesso para vocês aí, tá bom? Ó, a cara de anjo, eu trabalho com as marcas aqui. Só para você ter noção, a moda Sharp e também Anjos Baby. E tem um WhatsApp, você não vai gastar nada, né? Vai lá, WhatsApp, WhatsApp, ó. 99899, 9896, 7064. Tem também o 99953-3809. O telefone fixo, 3411-3893. É só você pegar e entrar em contato, pessoal, no Sistema Delivery. Vai fazer aquela entrega rapidinha, rapidinha mesmo, tá bom? Cara de anjo está conosco aqui em nosso Jornal da Manhã. São 9 horas, mais 24 minutos agora. 9h24 aqui no Jornal da Manhã WA. As principais notícias do esporte, você confere aqui. Jornal da Manhã WA. Diga aí, Ariel de Castro, que vem do esporte, Ariel de Castro. Bom, Alexandre Andrade, primeiramente vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro tem jogos hoje, a 18ª rodada. O esporte vai enfrentar o Fluminense. A Chapecoense vai enfrentar o time do Bahia. O Clube Atlético Mineiro vai enfrentar o Corinthians, o líder Corinthians. Tudo hoje? Tudo hoje. O Vitória enfrenta a Ponte Preta. Botafogo enfrenta o Palmeiras. Santos enfrenta o Flamengo. E fechando hoje, né? Fechando os jogos de hoje, Atlético Goianiense enfrenta o Grêmio. Amanhã, quinta-feira, o São Paulo vai enfrentar o Curitiba. O Atlético Paranaense vai enfrentar o Havaí. E o Vasco enfrentará o Cruzeiro. O Vasco jogando em casa o Alberti Andrade. Tá certo. E temos ainda o que mais aí? Tem o Neymar agora. Vamos falar sobre o Neymar? Parece, me parece, que agora o Neymar definitivamente é do PSG. Pela reportagem aqui do Globo Esporte, A novela da provável transferência de Neymar para o Paris Saint-Germain parece estar perto do fim. Na manhã desta quarta-feira, o craque foi ao centro de treinamento do Barcelona, como estava previsto pelo clube, após ele voltar da China, onde teve compromissos com patrocinadores. Mas ficou lá por pouco tempo, hein? Mais de meia hora ele ficou lá apenas e foi embora no momento em que o treino, comandado pelo técnico Ernesto Valverde, começava. O Globo Esporte apurou aqui, né? O Globo Esporte.com apurou com fontes próximas à situação que o atacante se despediu dos companheiros do vestiário, dizendo que iria mesmo para o PSG. Por que ele fala provavelmente? Porque ainda não assinou, né? Só notícia realmente quando ele assinar. Ele não assinou, então ainda é especulação. Mas pela notícia aqui, se ele foi lá só para se despedir, então deve ser do PSG. Agora, e o dinheiro que vai ganhar? O dinheiro que vai ganhar. Vamos começar primeiro. Quanto o PSG vai pagar ao Barcelona? Quase um bilhão de reais. Isso fica 222 milhões de reais o PSG vai pagar ao Neymar, ao Barcelona, para ter o Neymar. Dinheiro demais, gente. É quase 800 e alguma coisa aí, milhões de reais. É muito dinheiro. Você sabe quanto ele vai ganhar, se ele for? Pelo que a ESPN publicou, ele receberá um contrato de 5 anos e receberá 30 milhões de euros, que gira em torno de 111 milhões livres de imposto por temporada. Eu fiz uma conta rápida aqui, dá por mês 9,2 milhões de reais. Por dia eu não fiz, eu fiz só por mês, vai, Bastião Andrade. Mas por mês aí dá 9,2 milhões de reais, né? Dá 12,5 de euros por mês. Eu não sei. Não é só isso. Ah, o que mais? Ainda tem, ele ainda pode fechar contratos milionários, que o clube, do clube, né? Contratos milionários. Fora patrocínios aí, que ele... Fora anúncios, propagandas, né? Mas aí é de equipe... Fora é ligados, fora essa de fora ainda. Ligados ao PSG, que gira em torno aí de 60 milhões de euros, que dá aí 222 milhões de reais. Gente, é dinheiro demais a conta. A fazer as contas, o salário desses patrocínios comerciais fechados pelo PSG, que ele receberá, fora o que ele já tem pessoal, né? O patrocínio pessoal dele. É dinheiro demais ali. Ele vai chegar aí quase um bilhão. Eu vejo sim. Na temporada. Na época do Pelé, né? Assim os mais antigos comentam. Na época do Pelé, não tinha essa grana rolando tudo aí, né? A gente sabe que tem empresário no meio também, enfim. Hoje virou o setor da bola, né? Virou uma questão comercial, assim como a música também virou. São duas coisas que eu comparo meio juntas aí, né? Música e futebol. Empresários, enfim. Virou uma questão aí de mercado mesmo, uma empresa, né? Mas é muito dinheiro. Aí eu pergunto aqui pra você, né? Cara, vem cá. Será que o jogador joga realmente com raça, com camisa mesmo? Pra suar camisa, pra defender o seu time? Será que ele joga mesmo na raça? Porque é um dinheirão que ele faz. Você fala assim, se eu parar hoje, ah, se eu parar hoje eu tô bem aí pro resto da minha vida, né? Sei lá, é uma colocação que eu tenho aí, depois que parece que chegou muito dinheiro no futebol, né? No futebol profissional, porque aqui em nossas regiões, né? Os clubes menores, os jogadores realmente suam a camisa ali pra, né, Ariel? Coisa de salários mínimos ali, podemos dizer assim, né? E outros locais nem ganham, né? Igual, por exemplo, a gente sabe de times aqui de Turama, vamos dizer assim, os jogadores do IEC, eu não tenho informação se eles têm um recebimento mensal, acredito que não tem. Jogam mesmo pra defender ali o time, jogam pro esporte, pro prazer mesmo. Agora, é muito dinheiro, que me assusta porque é muito dinheiro. Sei lá, isso pra mim atrapalha até o psicológico do cara aí, do jogador, viu? Oi, Bustinho Andrade, só pra ser preciso na informação, a multa recisória do Barcelona, né, pra o Neymar, é de 222 milhões de euros, que gira em torno de 820 milhões de reais. Meu Deus do céu. É como eu te falei, é quase um bilhão de reais. Não, não, é um negócio lá, aqui nós trabalhamos com reais, né? Lá é milhões. É muito dinheiro, o Bustinho Andrade. Vamos embora, Leão. Tem mais alguma coisa do esporte aí? Eu tava lendo aqui. É muito dinheiro. Tem também o Bustinho Andrade, a Liga lá na Espanha, querem também interferir nisso, querem investigar essa venda do Neymar. Porque tem um, um, uma suspeita aí que o Neymar esteja ganhando ainda mais dinheiro por fora. Por fora ainda. Em torno de 96 milhões aí. Jesus, amor. Pra aí. Então, vai gerar muita coisa ainda, o Elberto Andrade. Até ele assinar esse contrato, vai gerar muita coisa aí. Vamos lá, o Elberto. Bora. A gente vai terminando aqui o nosso Jornal da Manhã. Nossa, Elberto. Tem um salão, tem uma... Vamos mandar um abraço aí, vamos mandar um abraço. Quando você manda um abraço, eu vou preparar algumas imagens aqui pra gente fechar com chave de ouro o nosso jornal de hoje. Ó, o Elberto Andrade, Jardel, bom dia, Jardel, Eliane Aparecida, bom dia. Bom dia, Fran Santos, Gilmar Ortega, Sebastião Teodoro, Tião, olá, olá. Também um abraço aí pra Daniela Bonfim. Oi, bom dia, manda um bom dia para a minha tia Neuza, o Elberto Andrade. Manda um abraço aí pra tia Neuza. Alô, tia Neuza. Um abraço pra tia Neuza. Tem Miguelópolis. Miguelópolis. É que estado aqui, hein, seu amigo? São Paulo? São Paulo? Miguelópolis, né? Vamos saber agora, né, Lávio? Miguelópolis. Você tá querendo saber onde é Miguelópolis? É. É uma cidade. Essa aqui é a imagem da droga, eu quero fechar com a imagem, que bacana. Bacana não, eu quero mostrar um negócio pra vocês aqui, enquanto o Elberto prepara ali o nome da cidade. Deixa eu ver, deixa eu me ver. Ah, não tem aqui, né? Não tem, não tem. É a imagem dos caminhões parando, né? São Paulo, Miguelópolis. São Paulo, Miguelópolis. A imagem dos caminhões parando aí, parando no Brasilzão, né, gente? Pois é, mas eu não tenho essa imagem agora aqui, mas vamos fechar com essa imagem bonita aqui, do nosso Rio Grande. O Rio Grande baixou um pouquinho a água, viu, gente? Baixou um pouquinho a água, mas é normal nessa época desse ágio aí. Mas aquela ilha voltou a surgir ali, a ilha ali do Rio Grande. Mas eu que estive de carro em alguns locais hoje que tá aí tampado de água, depois vou trazer aqui, é, outra edição do jornal, vou trazer umas imagens antigas pra você ver como chegou o Rio Grande, como é Deus é bom, né, que recuperou aí as águas do Rio Grande. Com essa imagem, vamos despedindo, deixando aí um forte abraço. Obrigado mais uma vez a todos e a todas pela audiência e pela companhia, né, Niel? Só pra encerrar rapidinho. Você poderia especular aí também uma multa recisória nesse valor pra mim e pro Márcio, né? Quem quiser comprar o nosso passo. Ah! Comprar o passo de vocês, cara. Ai, meu Deus do céu, a água tá bonita lá, olha lá. A água bonita lá, a água tá cristalina, rapaz. Vê o fundo do Rio ali, hein? 100 milhões de reais. Olha lá, a draga, aquela é a draga de puxareia, ó. É legal, né, Márcio? Legal, é. É, mas é legal mesmo, a draga de puxareia tava vindo de algum local, olha lá. Essa areia das construções aí, 90% vem dessa draga aí, ó. Que puxa essa areia. Veja bem ali, a imagem... Não, agora é sério. Vamos ver se a imagem volta aqui, o internauta que mandou pra gente. Faça igual esse internauta, pessoal. 9-1-25, acabou. 9-1-25, é, 9-1-25, 37-55, é o nosso WhatsApp pra você mandar. Imagem aí, até o lugar da cidade. Imagem, tem imagens de turama, imagens, vai ser contato. É a vida da imagem. Bora, gente. Vou embora, obrigado a todos, muito obrigado pelo carinho. Valeu, vem na sequência. Continue na programação, continue aí assistindo. Obrigado mais uma vez hoje pela audiência que foi, graças a Deus, maravilhosa, né, gente? Chegando aí, mais de duas mil pessoas aqui acompanhando o nosso Jornal da Manhã, isso pra nós é gratificante, isso aqui é um sonho, né? E a gente trabalha com humildade, sempre com Deus na frente, Deus do lado, Deus pra todo lado, né? Que conosco aqui nos abençoa. Obrigado, gente, mais uma vez pela audiência aí. Ariel, vambora. Tchau, tchau. Continue aí comigo e assistam daqui a pouquinho no portal, na fanpage da Rádio BWA, estarei ao vivo também. Exatamente, porque tem um concurso que vai dançar o tchan aí. Não, não é o tchan, gente. Vamos mudar essa ideia de é o tchan. Vamos... Eu já falei que eu posso mostrar um pouquinho que eu sei do Michael Jackson, né? Ah, eu poderia ser o Michael Jackson. Poderia, pra mim, eu poderia. Deixa eu ir embora que eu tenho que... Gente, um abraço, fiquem com Deus. E acompanhem o Ariel de Castro também ao vivo aí. Wamedia.com.br barra rádio web WA, você vai ver ele também e vai ouvir também. Meu, gente, um abraço a todos. Obrigado mais uma vez pela audiência. Até amanhã cedinho, às oito horas da manhã, com o Jornal da Manhã. E hoje ainda à tarde eu volto com você às quatro da tarde no programa Setanejo Porteira WA. Valeu! Por que anunciar em web rádio? Com o crescimento da internet, grandes empresas estão descobrindo que anunciar na internet é uma forma eficaz de divulgar suas marcas, atingindo diretamente um público diversificado e em grande quantidade ao redor do mundo. Hoje, ouvem web rádios em todo o país, pessoas que se conectam diariamente em sua casa, nas escolas e nos escritórios. Recentes pesquisas comprovam que a maioria dos internautas de todo o planeta se utilizam da internet para trabalhar e ouvir rádio. Anuncie...